Música 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 Chama a obra Chama a sua obra Música Música O que? Música Música De mais, vai, você Cada dia tá mais indigante Eu tô sentindo que não é pra mim Mas eu gosto de mearço A te resolver trocar a pôr por o estado Vem na comida Se pra você se falar Significante, você vai, você Vem, mina, comigo antes E eu vou me tocar A lua por um instante De novo Vem, mina, comigo antes Segura, Renato, cartão, mano Segura De novo Vem, mina, comigo antes É, vem, mina, comigo antes Alvim, vem, Renato Renato é cada dia mais elegante É, vem, mina, comigo antes É, vem, mina, comigo antes E vem, essa noite vai E aí? Quando se chamou O coração Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais indigante Doce, tchau, Renato, cara Se resolver trocar a pôr por o estado E aí? Se resolver trocar a pôr por o estado E aí? Se pra você eu sou significante Termina comigo, miserável! Valeu! Valeu, gente! Obrigado, gente! Valeu! Ao vivo! A vocês! Valeu, galera! Obrigado! Palmas pro alemão da pesquisa! A sua amizade! Palareu! A sua amizade! Palmas pro alemão da pesquisa! Palma, valeu, galera! Vem, vem, vem! Para o que vem de ver se eu acho! A alemão aí, ela já tá vindo! Quem tá com saudade, tá me provocando! Daqui a pouco ela tá em nossa! Sabe que sou louca e sem coxa! Mas volta na vida e eu dou na peça! Eu vou no alvo, na casa da cachaça! Hoje vai ter peça! Eu vou no alvo, na casa da cachaça! E aí, bebê? Mas é uma roda, se dá em ver! Porque eu sou sem a esquema, bebê! Eu sou sem a esquema! Vem, vem, vem! Sobe, faça comigo! E treva, amiga, comigo! Porque eu sou sem a esquema, bebê! Vem, bora! O alvo, no alvo, no alvo! Repara, vem, chame! A chapa! E aí, bebê? Eu vou nascer, velha! Chama, louca! Eita, trem! Segura, gente! Tá ouvindo, hein? Obrigado, minha amiga, pela oportunidade aí! Segura! Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco, ela tá em volta ao dor Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou a missão Eu vou do lugar, localização Hoje vai depressa, atuação Chama a missão Vai, vai! Chama a missão Porque eu sou sem a esquema, bebê Eu sou sem a esquema, bebê Vai, dança, dança Ela despeita, batalha da minha Nada do mim Porque eu sou sem a esquema, bebê Eu sou sem a esquema, bebê Já não sei que não é rio Mas ela roda a cidade inteira A limão da pesadinha Esse é o animal Esse é o animal Eu sou sem a esquema, bebê Ela despeita, batalha da minha Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema, bebê Eu sou o seu esquema, bebê E ela roda a cidade inteira Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema, bebê Eu sou o seu esquema, bebê Chama, meu filho Eu sou o seu esquema, bebê Eita, Clem, obrigado Obrigado, minha amiga Palmas pro Alemão, Brasil O Alemão muito rock Obrigada, bebê Eu sou o meu amigo Palmas pro meu amigo aí, gente Diretamente Lá do Ceará, né? Ceará Fizemos um video E o que se estourou, né, bebê Pipocou Alemão Chama, agora você vai dançar Eu vou cantar Agora, obrigada, viu, querido Dá uma pressa sobre ele Vai, Alemão, bebe uma pinhinha, não Olha, eu entrei na rua dela Meu carro é fechado Queira fala mal, eu senti o povo Queira percebida O que se estourou, né, bebê O que se estourou, né, bebê Ela se não vai ouvir Mas o que se estourou De duvada de mim Eu não sou o meu amigo Foi, não foi, não foi Eu não sou o meu amigo O que se estourou E aí, bebê O que aconteceu? Barrocheira Tô nem vindo Pode crer Você merece um prédio Barrocheira Barrocheira Homem pelo O que é que é, pessoal? O nome era sobre ele Que mulher mais condivado O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais condivado O coração que é vagabundo Vai Vagabundo Chora Vem que soa, viu, gente A grande amiga minha Tem muito de ser lá na Avenida Paulista Uma pessoa muito maravilhosa A minha da gente Ao rio Chora Chora Chama o seu fondeiro Beleza Vem que soa, vim que soa Vem que soa, vim que soa Vem que soa Vem que soa Vem que soa Vem que soa É 自己 Vem que soa Vem que soa Esqueci A roxeta, o remédio, pode crer o silêncio Que mulher mais fundida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais fundida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo A roxeta, o remédio, pode crer o silêncio 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 Abandonada, vindo assim com a parede Desse é das forças, né? E sobe aqui uma vez Quando a paz é sozinha Amor e raiva, vamos lá, vamos lá Volta ao redor do quarto do pedaço É o que tá tendo Corações, amor, pra todo lado Parabéns Tô sofrendo E eu não Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar o celular na parede Oh 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 A próxima Pensão A próxima É o que eu ensino Amor e raiva A próxima A próxima Viva Vai André Bora Bora Tchau Tchau